... estão se colocando ao lado desses trabalhadores. Eu acho que o principal incômodo pra gente não pode ser a fila longa que demora, não pode ser a gente tem que ficar aqui agora com um atraso pra entrar, mas o principal incômodo pra gente tem que ser que os trabalhadores estão aqui adoecendo pra gente poder se alimentar. Estão aqui numa condição de semi-escravidão pra gente produzir um conhecimento que não dá votão desses trabalhadores. Quero dizer pra vocês que, assim como a gente teve aqui várias vezes, a gente sabe, a gente quer conversar com todo mundo, que essa tarefa também é nossa. Também é nossa, porque nós somos maioria aqui na universidade, só que é um benefício nosso, que a gente conquistou com muita luta. Agora, pra manter esse direito, os trabalhadores vão ter que lutar sozinhos? Não pode ser. Eu sei que tem muitas pessoas aqui que não participam do movimento estudantil, por exemplo. não vão às assembleias do seu curso e tudo mais. Agora, eu quero chamar também esse estudante, que não vê a necessidade de sempre se organizar politicamente, que se organize agora, que se organize no seu curso, não sei de qual unidade vocês são, de qual curso vocês são, mas que se organize na sua unidade pra fazer alguma coisa em relação a isso, porque a gente pode fazer a diferença. A gente vai deixar 200 trabalhadores lutando sozinhos por condição de trabalho pra servir a comida pra gente, poder se alimentar e estudar, sendo que nós somos quantos que comemos aqui no Bandejão? 10 mil? Essa luta do Bandejão também não é nossa? Então eu queria chamar todo mundo a organizar os seus colegas de sala, tirar fotos em apoio a isso, contra o corte de ponto, pra vir aqui. Eu acho que quem quiser pensar aqui agora, o que nós podemos fazer agora? Eles estão atrasando aqui a abertura. A gente pode fazer alguma coisa agora? Já duas semanas atrás, nós viemos aqui e servimos no lugar dos trabalhadores. Várias pessoas falaram, ah, que legal essa iniciativa. Agora só alguns não adianta vir aqui e servir. Precisamos de muita gente, de centenas de estudantes que resolvam comprar essa batalha. O Valdir Jorge, que é o chefe aqui do restaurante central, ele também é chefe da Cozenhas, que cuida de toda a permanência estudantil. A questão do Bandejão é um ponto da permanência, porque a permanência está sendo atacada de todos os lados. As mães estão perdendo creche, as pessoas estão perdendo bolsa. Vão tirar tudo isso e vão tirar também o Bandejão. Só que antes de tirarem o Bandejão, vão adoecer e matar trabalhadores aqui dentro. Por isso que nós não podemos permitir isso. Eu acho que cada estudante aqui, que quiser colocar um pedaço do seu dia nessa luta hoje, podemos nos reunir, ver o que podemos fazer. Se não podemos servir de novo, no lugar dos trabalhadores. Você perdeu uma hora aqui servindo, só que eles estão aqui há 30 anos servindo. Muitos deles não conseguem mais levantar o prato. É, todos os dias, quatro horas. A gente chega, come e vai embora. Muitos deles, por causa desse trabalho, não conseguem mais levantar o prato. E agora a reitoria quer tirar o salário deles. Ou seja, a nossa comida, 12 estudantes, para a gente comer. E chegar lá para estudar a nossa unidade, vai estar garantida aqui no Bandejão. Por enquanto, por enquanto, mas desde agora, está sendo tirado a comida da casa dos nossos trabalhadores já. Já são mais de 100 reais que vai ser descontado. No caso de um dia de paralisação, vai ser mais outro dia descontado agora, porque eles estão exigindo funcionários. Funcionários, você é obrigado a trabalhar por três, por quatro. Nós não podemos aceitar isso. Nós estamos aqui, todo mundo fala que nós somos a elite intelectual do país. E a gente vai aceitar resquício da escravidão. Nós que estamos aqui produzindo conhecimento de ponta. Vamos aceitar isso aqui, para a gente poder se alimentar. Eu acho que isso seria, pelo menos, um problema muito sério dos estudantes. E nem sempre os estudantes da USP ficaram tão passivos. É preciso que a gente agora se informe nessa batalha aqui. Se você não quer ir na Assembleia do seu curso, é fundamental que vá. Agora, chope os seus alunos, seus colegas, para se mobilizar por isso aqui. Porque todo mundo que não vai na Assembleia, vem comer no Bandejão. Por isso, precisamos estar aqui, ao lado dos trabalhadores. Todo mundo que quiser vir aqui falar o que pensa sobre isso. Se manifestar também, manifestar o seu repúdio. Não se calem, vem aqui e fala o que vocês pensam sobre isso. Ou vamos fazer um rato agora. Vamos lá, se juntar, mas a gente não consegue servir pelo menos de um lado. E a gente sentir na pele um pouquinho. O que é esse trabalho que eles fazem aqui? Então fica esse chamado. Quem quiser, vamos tocar ideia aqui. Eu vi o que nós podemos fazer. Quem quiser vir aqui também, repudiar essa ação da reitoria. Que, inclusive, utiliza a gente, viu? Utiliza a gente. Fala para os trabalhadores. Os trabalhadores, os estudantes que querem comida de domingo, os estudantes querem isso, querem aquilo. Agora não querem mais contratação porque não estão pedindo mais isso. Então não podemos deixar que a reitoria coloque para os trabalhadores que nós estamos contra eles. Sendo que eles estão garantindo nossa condição de estudo. A gente está contra a reitoria. A gente está contra sempre escravidão. É isso que a gente está contra. Não é contra os trabalhadores que estão equipados de todos os gêneros servidos. Temos que mostrar isso. Não basta saber isso, nossa consciência. Temos que mostrar. Temos que fazer uma coisa concreta. Porque o corte de salário está sendo concreto. A doença dos trabalhadores está sendo concreta. Temos que também agir de forma concreta em relação a isso. Se manifestar nas redes, tudo mais, quando girar prática. Então fiquem se chamando, quem quiser vir aqui também falar, se manifestar. Quem puder agora se reunir, se envolver e fazer alguma ação nossa para mostrar isso para a reitoria. Porque isso não vai passar.